Música Salve rapaziada Estate ao vivo aqui no Estúdio Show Livre Fizeram boa viagem aí, chegaram bem Não trocou nem em São Paulo Tem demorado hein mano, até desistir de vir aqui Fui, pô, falei mesmo São Paulo é uma cidade muito complicada É grande né, cheio de curva Já chegamos aqui tendo vários trânsitos Vários engarrafamentos Aqui é que tem livro, cara São Paulo é normal E aí velho, vocês estão ainda na estrada faz um tempão E o disco não sai não? Cara, tá já na agulha Tá na agulha já? Já fechamos ontem A arte, a mixagem já tá Meu filho A masterização já tá no final Caramba, depois de uns 3 anos Então sai, posso esperar já Foi bem trabalhado, foi uns 2 anos esse disco aí Quanto tempo de banda? Desde 2007? Desde 2005 na verdade, entendeu? Mas a gente começou mesmo 2 anos Mas vocês começaram 5 anos de idade? E ali, tá falando com os amigos todos novinhos Você começou no vídeo Seu pai sabe que trabalho infantil é proibido? Avisaram pra ele Pô, mano, não pode, né? Mas então, são 2007, já são quantos anos então? Eu não sei fazer conta não E aí, quem é bom de contar aí, rapaziada? É bom de contar? É sete anos já, né? É, por aí, por aí Ó, que legal, hein, meu? Pô, quero ouvir esse disco aí, mano É, então, essas músicas já são do disco novo, cara Já tem, já estamos travando até o clipe de algumas Ah, tá? Já tá a ponto de bala mesmo Pô, que legal E vocês vieram fazer o que aqui em São Paulo? Fazer show, é isso? É, então, a gente veio fazer o show livre, claro, né? E a gente veio também participar da gravação do DVD Do pai do queridão aqui, do Marcelão, tá ligado? Ele tá fazendo o DVD aqui E a gente veio fazer a participação aí A gente veio tocar também lá na... Fala a verdade pra mim, fala o quê? O pai dele mais atrapalha ou mais ajuda? A gente difere, cara A gente difere, cada corre é um corre, de verdade Papo reto mesmo É a cara dele, é a cara dele É aquilo que a gente sempre fala, sacou? Tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, sacou? Só você saber balancear legal e... Dá pra levar tranquilaço, claro Quando eu era pivete, eu não gostava de sair com meu pai por aí, né, meu? Aí você fica saindo com seu pai, em todo lugar Uma mina aí e tal Esse aqui é meu pai e tal É, estranho Obrigado, a sua avó, bô Olha, existe o meu pai? Avô já! Não, não, bô Já foi Avô, na verdade Sério mesmo, Júlio? Ele já, já não Mas tranquilão da morro, olha com ele Tranquilaço, meu pai é, porra, totalzão Com paninha, pã Você já fez com seu pai e avô já? Ele é mais novo que eu, mano Coitado Mas tudo bem Ó, tem uma série de perguntas pra vocês aí A Dudinha tá ali A Duda Barion Pode falar oi pra ela e tal Olá, Dudinha Tudo bem? Tudo bem Eu prefiro falar oi pra ela do que pra mim, né? Eu prefiro, né? E aí, Dudinha? Manda as perguntas pra eles aí O Gabriel pergunta pro Estefan Se na época que você gravou a música com seu pai Você já queria ser cantor Estepple? Você queria ser cantor ou estepple? Nunca Naquela época É, justamente isso Eu não tinha noção, na verdade De o que eu queria Eu era muito pequeno Mas foi bom pra mim já entender Como é que funcionava tudo Ah, sim, né? Como é que é toda a parada mesmo Aí, depois de um tempo Que eu fui começar a colar com ele A gente andava a rolar ali pela Lapa E daí veio a vontade de fazer uma parada minha, saco é? Mas desde então Era mais por estar ali com meu pai Fazer uma parada com ele Era maneiro Mas não tinha essa vontade E se conhecia esses malucos aí Aonde veio pra fazer a parada mesmo? Cara, eu conheci o Choque Quando a gente frequentava Como é que era o nome daquela batalha? Batalha do Conhecimento Batalha do Conhecimento Ali no SIC Na fundição, lá na Lapa, no Rio E aí, pô, era Na verdade, era toda essa geração do rap Que tem agora Cone, Cacife, 3030 Todo mundo colava lá nessa época, saco é? Foi de onde surgiu a maioria das bandas Que tem hoje no Rio Que legal Cara, eu encontrei com o B Agora, sábado passado No aniversário de São Paulo A gente tava tocando e tal Daí a gente tava comentando Que antes tinha um circo voador Você sabia onde ia achar as bandas Sabia onde ia achar a movimentação no Rio Aonde que rola agora Tudo lá no Rio de Janeiro? Tem um lugar? É, tá bem espalhado Ainda bem que tá bem espalhado, entendeu? E hoje em dia Pelo menos o rap A cena do rap tá bem espalhada No Rio de Janeiro Não tem um lugar que você fala Meu, vou lá, acho todo mundo Não, então Ainda não é aquele movimento enorme Cara, na verdade Mas tá lindo, maravilhoso Qualquer lugar, qualquer bairro Qualquer rapaziada É nas rodas de rima que tá tendo, saco é? Todo bairro Todo bairro tem sua roda de rima Tá tendo um circuito Que segunda-feira é em lugar Terça, quarta, quinta Então, antigamente Nessa época Era um ponto só de cultura, tá ligado? Ah, sim Agora já tem mais Tipo, Zona Sul Que, tipo Todo mundo migrava Da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste Ia pro centro da cidade E ali tu tinha o ponto de cultura Agora você já consegue Já ter esses polos de cultura Em cada área, tá ligado? Então na Zona Norte rola Tá ligado? Na Zona Sul rola Zona Oeste rola Mas ainda tem aquelas casas aí Já, se o circo voador Não, se o circo voador É a diferença aí, tá ligado? Mas faz quase Mas antigamente era assim Você ia, você olhava o rio de longe E tinha o ponto de uma fumaçona Aí você fala Vai, olha lá Agora tem uma fumacinha É, agora é fumaça em todo canto É um fumacinha inteiro já Sauna E pronto E aí do dia? A Paula Vieira Quer saber qual música Vocês acham que a galera mais curte? Cara Porque a galera mais curte Cara, olha só O feedback que tem de show, cara É enfim Tem um hit, né? Cara, na verdade Na verdade Acho que a música que tem mais Rapaziada tem se amarrada É a Bond do Machado Que a gente conta Com o parceiro MC Alani Na verdade Na verdade Eu vou dar uma corrigida nos dois Assim, tipo Não tem uma música Que a galera goste, entendeu? Tem um Umas quatro, assim Tipo Enfim Transação da Tailândia Bond do Machado E Jamais Serão Pronto Ah tá Você queria falar assim Não tem uma música Que a galera gosta Não tem Não, não Não, não Não, não Não Vá, bolha, moço Vamos lá, Dudinha Frases do Start O Bond do Machado Querem saber qual a expectativa Do lançamento do CD Tanto quanto a do Rapaziada Tomar o mundo Esse mundo é nosso Tanto quanto a do Rapaziada Deixa um pedaço pra mim aí, mano Vamos lá, Dudinha O Arthur Souza Quer saber quantas participações Vocês vão ter no DVD Do Marcelo D2 Cara, eu canto uma com ele O Choque também tem outra Que canta com ele Na minha eu falo Que fez o refrão Então, quantas participações Eu não sei Já até perdi a conta Na verdade É um por música, né É um por música, claro Ele é meio reguladinho, né, mano Precisa liberar mais Umas dez músicas Pra cada um Tá ligado A Kawane Valentim Quer saber quando sai mais Videoclipe e música nova Então, Kawane Sai um videoclipe Antes do disco Só Vem um videoclipe Antes do disco Não posso falar qual também, né O Gabriel e o Renatim Perguntam se o Choque e o Sen Lembram do skatebongue Em Americana Claro Claro que eu lembro Eu dei um rolé no skate Peguei o skate Já peguei e jabonguei Daquilo Como é que eu vou esquecer isso? O bagulho é super prático Já dá um rolé, jabonga Essa fã de quem não lembra, né Eu peguei o skate Eu peguei o skate de qualquer lugar Eu peguei, eu andei nele Nele mesmo Mas eu peguei Mas o skate é um bonde, na verdade Tá ligado? Essa que é a parada do skate Skate tudo Ah, entendi Dá para uma fumaça Vamos lá, Duda? Vamos A Beatriz Abreu Pergunta qual o sentimento De vocês com as fãs O que vocês acham dos projetos E divulgações das redes sociais? Pô, fala aí, mano Eu aizão Eu sou meio suspeito Para falar Vou ficar elogiando a Remina Fala aí Elogia aí, pô Elogia lá, mano Na verdade Quem sustenta a gente São os fãs, entendeu? É isso Eu amo mesmo, tá ligado? Eu amo mesmo De coração Acho que Sem os fãs O start seria nada, praticamente Eu sempre falo A Remina Eu sou muito carinhosa Criativa pra caramba Estão sempre fazendo as paradas Pô, é a maior responsa A Remina tem um carinho Pela nossa família É a maior responsa, claro Claro, é ótimo Mais uma A Amanda Janete Quer saber Quando vocês vão fazer show em Fortaleza? De novo? É, então A gente acabou de vir de lá em dezembro Mas também Nada que segure, não A gente pode voltar aí Aceitando proposta Acho que é fevereiro Se fala Só chamar, convoca Mais uma Vamos fazer a saideira mesmo É, o pessoal que está pedindo beijo E mandando beijo A Kauana manda beijo Pro Faruque A Beatriz Abreu As frases do start A Luana e a Amanda Pediram beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Rapaziada Um abraço para as amigas Da sua inártica Que sempre está comendo Valeu, valeu Estou assistindo aí também Beijão Abração É isso Cara, vocês são um start, né? O que você está falando com o tênis Do rei start? E a lá Sem ré, mano Sem ré, mano Esse aqui é o que eu fiz em um vagalume ali Tá ligado? Nossa Rapaz Rapaz Tá louco Rapaziada Então vocês têm show agora Dia 7 do 2 no clube É isso? É E dia 8 do 2 no Santos? É, no Stereo Clube Confere, produção É certa, certa, certa Tudo direitinho Perfeitíssimo E a gravação do DVD é hoje E amanhã Tá rolando Ali onde está E a gente toca também Na gravação Tem uma rádio, tá ligado? Que é a gente Happywood Hi-Kai Exatamente No caso é amanhã Hoje vai tocar uma galera também Felipe Rex Na verdade tá rolando dois palcos O palco principal e a rádio Amanhã a gente vai tocar na rádio Com o Happywood Outra galera Amanhã Hoje é Felipe Rett Cartel Tá bem style Aqui É o presidente Só amigo Ó Faruque, choque É Stefan ou Stefan? É Stefan Acho que é Stefan, né? Porque é PH Na real, na real Vários lugares Um lugar Tem vários amigos Como se você quiser chamar Stepple Tem uns amigos que chamam de Stepple É uma nova É Stepple E tem um cara aqui Que parece que tá segurando Um disco infantil ali Mr. Donny J Ele tem um set de vidas Diretamente de Barcelona Vem trabalhar com a gente aí Tem, tem, tem É importado Esse cara é importado Esse cara de dia é importado É até CD importado Disco importado Porra, rapaz Tem uma participação especial hoje, é mesmo? Claro que tem, né? Pode chamar aqui e convocar um amigo Ah, eu não sei se vocês vão tocar agora Não, não, não Ainda não tá no set não Eu nem vou falar quem que é então Deixa eu na surpresa Deixa eu na surpresa O cara tá aí, hein? O cara tá aí O cara tá aí Então eu queria agradecer a presença de vocês aí Vamos terminar com bastante música, hein, mano? Eu que agradeço aqui o convite Todo o espaço pra nós É tudo nosso Pode voltar sempre aí, tá? Mas deixa um pedacinho pra mim A semana que vem, rapaz Diga não demorar da próxima vez Não, filho É nóis Start ao vivo aqui no Estudio Show Livre, foi? Ultima vez Tô nem Olha, eu não tô nem te entendendo Meu parceiro Ultima vez Tô nem Olha, eu não tô nem te entendendo, hein Ultima vez Tô nem Tô nem te entendendo Meu parceiro Ultima vez Só quem tem